Olá, minhas queridas amigas mulheres que vencem, a gente está aqui no último programa do ano de 2022, programa especial para você, a gente que está aqui no litoral norte de São Paulo, aqui em São Sebastião, na Praia do Engenho, e a gente vem trazer para você essa boa mensagem de Cristo. Todo mundo faz retrospectiva do ano, aqui não vai ser diferente, a gente traz aqui a retrospectiva do Ministério das Mulheres que Vencem, mostrando as obras que nós fizemos, os grandes milagres que aconteceram. A gente começa o programa de hoje trazendo para você os grandes milagres das Mulheres que Vencem. Vamos ver. O ano de 2022 foi marcado por lindos encontros das Mulheres que Vencem. A pastora Thaís Benevente visitou várias igrejas do nosso país para ensinar as mulheres a se posicionarem como vitoriosas em Cristo Jesus. Maria, mãe de Jesus, estava num lugar, num casamento. Por que eu entrei nesse assunto? Para saber que Jesus está no seu casamento. Jesus está no seu relacionamento íntimo. Sabia disso? Estoura a misericórdia, é tão sujo. Por que é sujo? Com Adão e Eva não era sujo não, era obrigação. Tem que fazer para multiplicar. Jesus estava onde? Num cá? Convida Jesus para estar no teu casamento. Não é normal você não se realizar intimamente. Tem que ter realização. Porque as pessoas se casam sim, para fazer isso. Isso é um presente de Deus para os casados. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Isso é um presente de Deus. Quando você casa, você não ganha presente? Ganha panela, ganha louça, ganha copo, né? E com Deus, não vai dar presente nenhum para você? Ele te deu o relacionamento íntimo. Pode crer que foi o melhor presente que você ganhou. Melhor do que a panela. Saiba usar o presente. E só se usa o presente depois que casa. Antes não usa não. Tá bom? E as solteiras nessa história toda? Confia em Deus. Na presença de Jesus, a tristeza salta de alegria. E todas as enfermidades vão embora. Ia ficar em casa hoje. Mas Deus é maravilhoso. E todas as vezes que a gente se coloca perante a presença, eu uso as respostas. E eu vim buscar a minha resposta aqui hoje. Porque você está diante de uma pessoa que ia tirar a própria vida. E agora? Vim buscar o meu propósito. Deus é contigo, meu irmão. Deus tem um lindo plano na sua vida. Eu falo isso para os meus filhinhos que tem 6 anos e 9 anos. Eu olho no olho deles, igual eu vou olhar aqui no seu. Jesus tem um plano na sua vida. Amém? Toma posse. Jesus tem um lindo plano. Vamos aplaudir o nosso Deus. Eu sou operada na coluna, na lombar. E eu não fazia isso. Eu não fazia. Não fazia esse movimento. Há quanto tempo que a senhora não fazia isso? Há mais cinco anos. O que a senhora fazia? Se a senhora não podia fazer esse movimento, que nem para frente a senhora conseguia? Não. Não. Está livre agora. No nome de Jesus. Eu tive 43 anos até aí. E meu esposo de madrugada orando com a senhora. Na oração da madrugada. Na oração da madrugada. Que bonito. Glória a Deus. E para honra e glória do Senhor. Eu estou aqui. Porque a Deus é fiel. Aleluia. Vamos aplaudir bem forte ao rei dos reis. A senhora falou que tinha dado derrame quando eu trabalho o dia todo em pé. Ontem mesmo eu estava me sentindo muito mal. E eu falei que eu vim hoje buscar a minha bênção. E vim, então eu me senti que estava até que puxar aqui a minha perna. Te impedia de fazer o quê? De agachar. De agachar? De agachar. Até onde a senhora? Mostra como é que era antes. Eu estava trabalhando assim. No serviço do trabalho eu tinha que ficar fazendo assim, ó. Porque eu não consigo me abaixar assim para limpar assim, ó. E agora, ó. Já estava assim? A senhora não fazia? Não, porque doía muito. Mas eu tinha que ficar fazendo serviço assim. Agora abaixa. Vamos limpar esse chão aqui. Está tudo sujo aqui, ó. Eita, glória a Deus. A pauta, Jesus vem forte. Está livre. Olha só que lindo. Jesus passou varrendo todos os caroços das gaúchas. O caroço da mama, eu já fiz a biópsia, esperando o resultado da Santa Casa. Quantas pessoas de caroços hoje, pessoal? Se eu não uso a fé, você vai embora com o caroço para casa. Presta atenção aqui, ó. Apalpa o caroço que ele sumiu agora. Pode apalpar o caroço em nome de Cristo. Enxergava o tamanho do caroço. Olha isso, pessoal. Está vazio, olha. Aqui. Está vazio. Está murcho. Ah, coisa linda, pessoal. Vamos a pauta de Jesus. Deus abençoe. Eu estava com um nódulo no seio, por causa que eu fiz exame faz um mês já. Olha isso, pessoal. E aí, coloquei a mão agora, não tenho mais nada. Sumiu. O senhor está varrendo os caroços. Toma posse aí, em nome de Jesus. Eu estava com um caroço no seio. O médico disse que era calcificações. Eu tinha cinco. E agora eu palpei, eu palpei aqui, que era o que mais aparecia, e não achei. Obrigada, Jesus. Caroço no pescoço, do tamanho de uma azeitona. Olha o caroço, ele embora. Agora eu palpei, eu palpei e sumiu. Era um caroço muito feio, que eu tenho há muito tempo. Muito tempo? Quanto, irmã? Há uns anos já, desde jovem eu tenho um caroço aqui no pescoço. Que isso, pessoal? E o caroço sumiu? Jesus fez a cirurgia dela. Eu estava com um caroço no rosto, do lado esquerdo. E agora? Saiu, sumiu. Obrigada, Jesus. Eu era um caroço na coluna. Eu fui sexta-feira, e aí eles diagnosticaram, né? Que era um cisto. E aí eu estou tocando aqui. Qual é o tamanho desse cisto? Bem grande. Uma bola, uma bola bem grande. Uma bola assim, laranja, mais ou menos, limão? Uma mão fechada assim, ó. Era uma mão fechada assim. Uma mão fechada. Depois sobe aqui, que eu quero ver isso aqui. E agora está bem menor. Caminha ela ali, que eu quero saber seu nome direitinho. Vamos mostrar aqui, ó. Está murchando. O caroço era aqui. Isso. Estou colocando a mão, porque a gente... Estava bem maior do que esse aqui, ó. O que é isso, pessoal? Olha, não tem mais nada, pessoal. Está quase recto. Só um negocinho assim, que já está indo embora. É isso mesmo. Que lindo. Obrigada, Jesus. Esse Deus é tremendo. Deus, atenção. Agora já, por causa desse caroço, eu já tinha feito uma cirurgia quando nova. E aí voltou, eu estava preocupada até que novamente tudo de novo. E agora também posso aqui, durante a palavra. E Senhor Jesus fez a cirurgia. Glória a Deus. Quão bom e suave é que as irmãs vivam em união. Quantos milagres lindos que Jesus operou. E quero operar também nesse ano de 2023. Não se esqueça que o Senhor tem planos para nós de paz e não de mal. É o que eu sempre tenho falado aqui. E glórias a Deus por isso. Olha, no programa de hoje a gente traz a retrospectiva de 2022. Os lindos trabalhos que as mulheres que vencem fizeram dentro e fora das igrejas. Você viu aí os milagres que aconteceram nos nossos cultos. E agora você também vai ver um dos nossos projetos aí, que é a doação dos alimentos. Olha que trabalho lindo que toda a nossa equipe se reuniu para fazer. E que esse trabalho, inclusive, é feito não só na capital, mas também em todo o Brasil e pelo mundo afora. Vamos ver. Sensibilizadas pela desigualdade social, as mulheres que vencem se uniram para distribuir cestas de alimentos. E garantir o básico a quem mais precisa nesse momento. As necessidades numa comunidade são muito grandes. Necessidades de alimentação, de roupa, de calçados. E nós temos contribuído durante esse período aqui com a comunidade. Porque somos vizinhos aqui da comunidade, na verdade. Nós moramos aqui perto e entendemos que, se está do nosso lado a dificuldade e os problemas, nós temos parcela de responsabilidade. E unidos, nós temos conseguido colaborar para amenizar um pouco o sofrimento dessas famílias e, principalmente, das crianças que moram aqui. Foram 35 cestas distribuídas para as famílias carentes que vivem em uma comunidade da região central de São Paulo. E aí nós estamos trazendo para a senhora especialmente nesse momento que a gente sabe que é um pouco difícil para as pessoas. Mas a gente está dando para a senhora com muito amor, com muito carinho. E vai alimentar a senhora não só fisicamente, mas também espiritualmente, em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Nós trouxemos as cestas, mas não só as cestas. Nós estamos aqui fazendo uma oração, falando com as pessoas e falando do amor de Cristo para as pessoas também. A gente não pode esquecer esse verdadeiro amor. Então a gente está alimentando fisicamente e espiritualmente. O projeto social surgiu por iniciativa da Igreja Internacional da Graça de Deus, carrecada cerca de 3 toneladas de alimentos mensalmente. As doações são realizadas pelos próprios membros que frequentam a igreja. Mais uma vez em vida, muito obrigada pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor. Senhor, eu sou o Elias. Sim, senhora. Nós somos da Igreja da Graça, vendo esse emprego, uma bênção para o Senhor, tá bom? Ah, tá. Obrigado. Deus abençoe, Senhor. A família agradece. Está chegando em boa hora, viu? Graças aos membros da igreja que nos ajudam bastante. As doações que são feitas é através deles. Eles estão colaborando de alguma forma, sempre. E eu faço um convite a você que tem um quilo de alimento, que tragam até nós, não só na área social para mim, como também para todo o trabalho que nós temos feito através das mulheres que vencem. Estou representando hoje, eu também sou uma mulher que vence. Nosso trabalho unificou. Como eu falei para você de início, eu considero a própria igreja já um trabalho social, porque a igreja levanta as pessoas, não só na parte psicológica, mas de modo geral. A igreja sempre esteve envolvida no trabalho, nesse trabalho social que é feito, referente às cestas básicas, entre outras coisas, outras necessidades que as pessoas, devido a não só a pandemia, mas dificuldade financeira, muitas vezes nos procura. Quando nós recebemos ações do tipo, como vocês estão fazendo aqui, é muito importante. Porque além de virar ajuda social, a gente sente o amor de Cristo através dessas ações. Então, fica mais fácil nós falarmos que Deus é bom, que Deus realmente existe. Por quê? Porque Ele é manifestado através da presença das pessoas que vêm aqui fazer o bem e distribuir esse amor através de uma comida, de uma roupa, de um calçado. Porque para quem tem fome, o amor de Deus se expressa através de um prato de comida. Isso aí ajuda que é Deus que está mandando. Para fazer parte desse lindo projeto e ter mais informações, acesse e siga nossas redes sociais. Arroba Mulheres que Vencem SP E olha que lindo, hein? Se você quiser fazer parte desse time vencedor, fazer parte do trabalho das Mulheres que Vencem, acesse o nosso site mulheresquevencem.com.br. Ali você pode se cadastrar e ser uma mulher que vence. Você que é de qualquer parte desse Brasil e você que está me assistindo, também pode acompanhar os nossos trabalhos pelas redes sociais das Mulheres que Vencem também. Aqui de São Paulo é o arroba Mulheres que Vencem SP. Tanto no Facebook, quanto no Instagram. E lembrando também que esse trabalho é um grande trabalho de suporte espiritual. Então você que precisa de um atendimento, você que precisa da ajuda de alguém para se libertar aí das amarras. Então conte conosco, mande mensagem para nós. Você também pode enviar mensagens para nós através do nosso WhatsApp oficial. É o 11-989-4198-44, tá ok? E lembrando que você que está chegando agora, a gente está nesse último programa do ano de 2022 e a gente está trazendo aqui a retrospectiva de 2022, mostrando os nossos trabalhos. A gente está aqui no litoral norte de São Paulo, aqui em São Sebastião, você que está chegando agora e que não acompanhou o começo do programa, tá bom? E olha, tem muita benção ainda para acontecer. Deixa eu lembrar você também de algo importante. Ainda hoje, na dica do dia, eu passo a dica com a minha amiga Camila Monteiro. Vem mostrar para nós como é que a gente pode fazer aquela mesa aposta para a ceia de final de ano, né? A gente monta aquela mesa de Natal, ela estava aqui com a gente na semana passada, mas hoje ela também volta aqui trazendo para nós ideias para a gente montar aquela mesa bonita de final de ano. Então não saia daí, daqui a pouquinho você fica com a minha amiga Camila. Então olha, aqui nesse lugar lindo, maravilhoso, a gente vem relembrar como foi o ano de 2022, trazendo agora mais um trabalho bonito que as mulheres que vencem fizeram, falando sobre doação de itens de higiene, num trabalho bem bacana lá no Centrão de São Paulo. Vamos ver. O que é isso? O que é isso? Pode chegar mais, meus amigos, meus irmãos. Somos aqui para te ajudar, para te aconselhar, te dar uma palavra amiga. Porque se trata do amor, né? A gente tá cuidando de almas, tá cuidando de vidas e é um andamento bíblico, é o amor. Aumentar, né, a autoestima deles, porque são pessoas carentes, estão na praça, estão na rua, eles vão se sentir amados, acolhidos, então esse trabalho é muito importante, né? O amor, não adianta dizer que ama e não demonstrar amor para eles, não adianta falar de amor só de palavras, tem que ter ação. Olha, hoje a gente tá fazendo um trabalho que além de levar a palavra de Deus, né, onde nós estamos fazendo oração pelas pessoas, esse tempo de pandemia trouxe isso ainda mais à tona, as pessoas na rua ficaram praticamente perdidas e sem amparo, sem as pessoas para ajudar. Então a igreja trouxe hoje kits de higiene pessoal para eles, hoje também estamos fazendo um corte de cabelo, entregando senhas, nós começamos aqui bem cedo. Então foi uma bênção e as pessoas têm recebido não só o amor físico, como também o espiritual, ao falar de Jesus para elas. Eu vi que os moradores de rua, eles não tiveram o suporte, né, que deveriam ter e assim, e quando a igreja, ela se insere dentro desse projeto, eu acho que fica mais fácil da gente entender o que eles estão passando, né, porque realmente eles ficaram abandonados, né? Então a igreja é muito importante nesse sentido, para incentivar, né, e mostrar para eles que eles não estão sozinhos, né, que tem uma igreja unida e principalmente existe um Deus que ama eles, né, e que nós estamos aqui para isso, para amar e para cuidar deles, independente da situação que eles se encontram, né? Então uma oração, uma palavra, né, um kit, um carinho, acho que faz toda a diferença na vida deles. Quem quiser fazer parte desse trabalho, pode acessar o nosso site mulheresquevencem.com.br, conhecer mais do trabalho e também acessar as nossas redes sociais aqui de São Paulo, mulheresquevencem.sp pelo Facebook e também o Instagram, arroba mulheresquevencem.sp e eu vou deixar vocês com as imagens que elas falam mais do que as palavras. é isso aí, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, hein, trabalho lindo das mulheres que vencem e esse trabalho não para. Deixa eu trazer para você agora, aproveitando esse lugar tão lindo que a gente está aqui no litoral norte de São Paulo, uma mensagem especial para você começar com tudo o seu ano de 2023. Vamos agora para o momento da palavra. O momento da palavra de hoje, eu quero trazer para você, para a gente terminar o ano com chave de ouro, uma mensagem muito especial que eu tenho certeza que vai ficar guardada no seu coração. aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 e em diante, olha que lindo que diz. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, o Senhor deseja que nós sejamos parecidos com Cristo, que tenhamos esse sentimento. Mas ainda diz mais, diz que o Senhor Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Para quê? Para nos mostrar que é possível vencer. Jesus, sendo o próprio Deus, veio como homem nos mostrar que é possível vencer toda e qualquer batalha. E ainda diz mais, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Deus, ou seja, Ele não desistiu do plano da salvação. E por que nós desistiríamos do plano da salvação para os nossos familiares, para aqueles que amamos? Não desista do plano da salvação para os seus, perceba? E ainda continua dizendo, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Se permanecermos, o Senhor nos exalta. Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração. E diz que nos deu o melhor dos presentes, para esse final de ano e para todos sempre, que é o nome, e sobre todo nome, que é o nome do Senhor. E ainda diz mais, continua dizendo no versículo de número 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, ou seja, todos, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome, e sobre todo nome, foi dado para todas as pessoas. Jesus, o nome de Jesus, nós expulsamos demônios, nós pisamos serpentes e escorpiões, nós podemos fazer milagres, maravilhas, pelo nome do Senhor Jesus. E além disso, o Senhor também nos deu aqui a autoridade para usá-lo. E Ele quer, é desejo do coração de Deus, que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, e que todo joelho se dobre. É desejo do meu coração, que na sua casa, na sua família, no seu trabalho, todas as pessoas que você ama, que você conhece, desejem Jesus também. E que eles possam ter esse nome, que é sobre todo nome, para todas as batalhas das suas vidas. E que eles possam saber a quem recorrer. Que eles possam saber que existe alguém que é maior do que as circunstâncias. Ah, pastora Thais, o ano que vem vai começar sobre muita ameaça de grandes problemas. Sabemos, a senhora não tem lido os noticiários? A senhora não está vendo as notícias, pastora? Como é que eu posso ter boas aspirações para o ano que vem? Eu ouço as notícias, vejo que tudo isso pode acontecer. Mas o fato, a verdade, existe uma só, que está na palavra de Deus. Raabe, uma prostituta cultural, venceu mediante a situação e a notícia de que Jericó, o lugar que ela morava, seria totalmente destruído. Mas Raabe permaneceu. Guardou os homens de Deus dentro da casa dela, para que ela pudesse vencer ela, sua família e seus pertences. Ou seja, nada que era de Raabe foi se perdido. Nada dela se perdeu, porque ela foi temente. Porque ela entendeu o poder de Deus, colocando os homens de Deus dentro da casa dela. Na sua casa você vai vencer, assim como Raabe venceu. Raabe não precisou ir para a peleja, Raabe não precisou ir para a rua. Muito pelo contrário, Raabe ficou quietinha dentro da casa dela e ali ela obteve a maior das vitórias. Todo Jericó se perdeu, mas ela, sua casa, sua família e seus pertences, nada se perdeu. Fique com essa mensagem e a gente continua o programa de hoje. Vamos lá. Glória a Deus, né? Fica com essa mensagem e creia que 2023 será o melhor ano da sua vida. Você que está chegando agora, deixa eu lembrar você. A gente está aqui em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, na Praia do Engenho. Trazendo para você aqui nesse conteúdo tão bacana, tão especial. Deus preparou esse tempo para nós, para poder trazer para você essa boa mensagem de Cristo. E aqui no programa de hoje a gente traz a retrospectiva de 2022. Trazendo para você as mensagens ministradas e também todo o trabalho das mulheres que vencem, que nós fizemos durante todo esse ano. E não vai ser diferente, agora eu trago para você a mensagem, ou melhor dizendo, aquele trabalho lindo que a gente fez aqui na Comunidade do Estado, em São Paulo. Olha que bacana, que lindo que Deus fez ali. Vamos ver. Sensibilizados com a situação precária de uma comunidade carente da região central da cidade de São Paulo, vários voluntários da Igreja Internacional da Graça de Deus se mobilizaram para fazer o bem ao próximo. E fazer o índio, meu Deus, que é o que o Senhor Jesus pediu para que fizéssemos. É o que nós vamos fazer em o nome de Jesus. Amém? A Bíblia nos ensina que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então muitas vezes nós sabemos fazer o bem e nós precisamos fazer, que é o básico. Ajudar as pessoas com o mantimento, ajudar as pessoas com a palavra, com a palavra, com o alimento espiritual e também o alimento físico. É o que nós estamos fazendo, levando esperança, levando a palavra a essas pessoas. E com alegria no coração nós estamos fazendo isso como igreja. Essa é a missão da igreja também. E é isso que nós vamos fazer. Na ação social foram doadas dezenas de cestas básicas e ainda teve doação de brinquedos, roupas e doces para as crianças. E aí nasceu no nosso coração e junto com o pessoal do social da igreja, da FIC, que é o braço social. O que a gente faz? A gente faz uma pesquisa, a gente escolhe uma comunidade, visita a comunidade, fala com o responsável, vê a necessidade das pessoas. E a gente começa a fazer o trabalho. E o que a gente fez? Foi uma coisa tão bacana que a gente convidou os ministérios. Então aqui, homens que vencem, mulheres que vencem, junto com os jovens e as crianças que vencem. Então assim, está sendo uma tarde muito bacana. Nós observamos as necessidades dessas pessoas. Nós vemos muitos carentes, né? Então nós viemos aqui para apresentar para eles o que é uma justiça gratuita. E muitos deles não têm sabedoria, não têm entendimento e não têm nem ideia de que eles têm direitos. Porque o Estado, ele preservou esse direito aos menos, os hipossuficientes, vamos dizer assim, para que eles tenham acesso gratuito à justiça. Eles têm benefícios. A questão, por exemplo, do auxílio maternidade, a questão de justiça gratuita no sentido de paternidade, no sentido de crianças que não estão recebendo a pensão alimentícia. E também, né, algo assim, muito relevante, que é a questão da agressão familiar, né? Agressão às mulheres. Então é nesse sentido que nós estamos aqui. E claro, aproveitamos a oportunidade para falar do amor de Jesus para os moradores da comunidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós pedimos em nome do Senhor Jesus, meu Pai, recebe a vida de cada uma dessas pessoas aqui, Senhor, quem acabaram de entregar a vida para o Senhor, meu Pai. De mãos cheias e felizes, os moradores da comunidade voltam para casa. E para você que quer contribuir ou saber mais desse lindo ministério, acesse e siga nossas redes sociais, arroba mulheres que vencem SP. Glória a Deus, obrigada Jesus. Olha, não vai ser muito diferente em 2023, não. A gente tem projetos lindos para acontecer em 2023, e a gente conta com você para fazer parte desse projeto. Você que ainda não conhece o Ministério Mulheres que Vencem, corra agora mesmo no nosso site, mulheresquevencem.com.br, acesse, se inscreva e conheça mais sobre o nosso ministério. Pelas redes sociais, você fica por dentro também de tudo que está acontecendo, não só das reuniões, mas também de todos esses trabalhos sociais que nós fazemos pelo Brasil e pelo mundo afora, e graças a Deus por isso. Olha, vamos trazer agora, ainda falando de retrospectiva, aquele trabalho lindo que nós fizemos lá no bairro do Limão, em São Paulo. Mas antes, deixa eu lembrar você que daqui a pouquinho, você fica com a dica do dia, com a minha amiga Camila Monteiro, que vai ensinar cada uma de nós a fazer aquela mesa bem bonita para a ceia de Ano Novo, tá bom? Então, não fique de fora daqui a pouquinho, você fica com essa benção. Camila é muito competente, ela traz aqui grandes trabalhos para nós. Vamos então ficar com o nosso lindo trabalho das mulheres no bairro do Limão, vamos ver. O trabalho das mulheres que vencem não para, e a missão da vez foi dar suporte social e espiritual aos moradores da comunidade conhecida popularmente como Comunidade dos Tubos, localizada na Zona Norte de São Paulo. Onde nós temos ajudado ele há 11 meses, mais ou menos. Nós temos aqui ajudado eles no que eles precisam, né? Na vulnerabilidade social, eles têm entrado em contato com a gente, e a gente pergunta, esse mês vocês precisam do quê? Mês passado eles precisaram da cesta básica, nós viemos aqui e trouxemos. Esse mês eles pediram kit de higiene pessoal e os 5 litros de água filtrada que eles estão sem, e nós trouxemos hoje. E aqui essa comunidade, eles têm bastante necessidade, nós escolhemos ele por conta de que é uma comunidade que é próxima da nossa igreja, então a gente tem cuidado deles, não só aqui. A gente vem aqui, na verdade a assistência espiritual é assim, ela tem que dar continuidade, né? Então a gente vem aqui, oferta as coisas, mas depois a gente tem um cuidado com eles, a gente fica em contato com eles. O que eles precisam, eles sabem que podem contar com a gente. O pastor Vanilson, da Igreja da Graça, do bairro do Limão, destaca a importância de ações como essa, principalmente com pessoas menos favorecidas economicamente. A Bíblia Sagrada diz que todo mandamento se resume no amor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Jesus deixou esse mandamento. O novo mandamento eu vos dou, que é a mais uns aos outros. Então, nosso intuito ali é mostrar o amor de Deus, mostrar que Deus se importa com essas pessoas, mostrar que elas não são invisíveis, né? Que estamos aqui para dar todo o apoio necessário, todo o suporte, seja físico e o principal espiritual. A gente vê que a igreja, quando ela está presente no bairro, é importante ela ter esse contato também social com as pessoas, através da palavra de Deus, do evangelismo, da ministração da palavra, mas também ali vem da necessidade também física, o que está ao nosso alcance, temos feito por essa comunidade. Aline Costa, que já acompanha essa comunidade há alguns meses, revela que só é possível atender a demanda da comunidade graças à colaboração de vários voluntários. A gente tem conseguido pessoas de fora, que se interessam em fazer parte da nossa ação, e entendem que o propósito não é ser mais só um doador, e sim resgatar pessoas, resgatar vidas. E isso é muito importante. Então, nós temos um total de 96 kits, quase 100 kits de higiene, que nós conseguimos montar mais as águas, que também nós chegamos em quase 100 águas de 5 litros, porque eles têm essa necessidade aqui pontual de saneamento básico, né? E os kits de higiene pessoal. A gente tem 50 kits para as mães, pensando no Dia das Mães, a gente conseguiu doações de bombom, brinquinho, a gente colocou também uma palavra do MQV dentro, né? Um versículo que foi bem legal, e um kit de chocolate para as crianças. A organização foi um processo, a gente está há um mês arrecadando, montando aos pouquinhos, e conseguimos essa quantidade. Então, a gente vai conseguir ajudar aí em torno de 100 famílias. E claro, a palavra de Deus não poderia deixar de ser pregada. Satanás, quando ele tem domínio sobre a vida de uma pessoa, ele maltrata. Quando ele tem domínio sobre a vida de uma pessoa, ele rouba, ele mata, ele destrói, ele traz angústia, ansiedade, depressão, desespero. É triste. Uma pessoa que está debaixo do domínio do Satanás, irmãos, é triste. Porque a pessoa, ela não é dona de si mesma. Às vezes, ela quer mudar e não consegue mudar. Às vezes, ela quer se posicionar, mas não consegue. E aonde Jesus comanda coisas boas, acontece. No reino das trevas, doença, miséria, tristeza, depressão, angústia. E no reino da luz, alegria, sucesso, paz, felicidade. No reino da luz, você tem saúde. No reino da luz, você tem motivação. No reino da luz, você tem expectativa. Você tem segurança. E a Bíblia diz que é isso. Jesus veio para nos trazer o novo reinado. No reino de Jesus, o mal cai por terra e as pessoas são curadas após a oração da fé. Se você está se reconciliando hoje, meu irmão, minha irmã, se você está nesse momento se voltando para o Senhor, levanta suas mãos também aos céus. peça a eles, senhores me aqui, eu quero reconciliação. Cheguei aqui sentindo uma desanimação no corpo, uma moleza, um peso nas costas, esse braço aqui eu não arribava, estou arribando. Olha! Não arribava, agora arribou. Sem dor nenhum, os dois. Glória a Deus, amém. O desânimo foi embora, a moleza foi embora, está animada. Estou animada com meu corpo leve. Amém, glória a Deus. Estava sentindo uma dorzinha, mas agora passou. Na região aqui do C, passou? Passou. A dor foi embora? Foi. Graças a Deus. Chegou aqui com dor na região do peito e agora foi embora, graças a Deus. As crianças presentes também tiveram um momento super especial no evento. Tivemos a ajuda social, a palavra, a oração da fé e, é claro, damos a volta da vitória. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória, e vamos juntos para a volta da vitória. Ah, minha filha, adorei. Amei. Amei. Agora estou saindo mais leve, mais aliviada, recebi a bênção que Jesus está mandando. Agora estou bem feliz. Espero vocês mais vezes. Todas as vezes que vier, estou aqui com vocês. Eu recebi a bênção de Jesus que eu estava com, assim, com problema, assim, de peso no corpo, assim, sem ânimo, as pernas amarradas, não queria andar, aquele peso, aquele cansaço, e agora não estou sentindo nada. Vou saindo livre, livre, curada. Deus é muito bom e, por isso, estamos muito alegres por tudo que Ele nos permite fazer em nome dEle. Pastor, como foi a experiência hoje? Foi maravilhoso. Me senti uma pessoa realizada, fazendo essa obra e o que mais alegra a gente é ver as pessoas com o coração aberto para receber. Pessoas que pararam para ouvir, largaram seus compromissos, vieram não só em busca do material, mas sentaram para ouvir a palavra, foram impactados através da oração, as curas, pessoas aceitando Jesus, é o que mais nos toca, né? Porque o físico daqui a pouco passa, daqui a pouco termina, mas essa semente, eu creio que foi plantada e vai permanecer. E quem quiser fazer parte do Ministério dessas ações, a quem procura? Pode vir, estamos de portas abertas, toda ajuda é bem-vinda, é como dizem, fazer o bem faz bem. Jesus disse que é dano que se recebe, então quando a pessoa participa, quando ela faz a parte dela, é uma realização pessoal. E quem quiser participar, é só vir participar com a gente, estaremos aqui pelo menos uma vez no mês, para ministrar a palavra. cada mês é uma ajuda diferente, um mês é cesta básica, outro mês é higiene pessoal, outro mês é lanche, é almoço, então cada mês a gente vai ter essa dinâmica, né? Trazendo sempre a palavra, a oração, dando assistência espiritual, mas trazendo sempre uma ajuda diferente, toda ajuda é bem-vinda. E se você quer fazer parte desse lindo Ministério, acesse e siga nossas redes sociais, arroba mulheres que vencem, SP. Aguardamos por você! Glória a Deus! Trabalho mais que especial! Não se esqueça, você que quer fazer parte, conhecer mais do nosso trabalho das mulheres, lembre-se do nosso site, as mídias sociais, que também serve para você ali como um canal para atendimento. Lembrando também do nosso WhatsApp, 11-989-4198-44, está passando aí na sua tela, glória a Deus por isso. Vamos aprender a fazer uma mesa de final de ano com tudo que a gente tem em casa? Minha amiga Camila Monteiro conta para a gente para fazer aquela mesa de ceia de fim de ano bem bonita, vamos ver! Olá, mulheres! Que alegria fazer parte dessa programação especial do programa Mulheres que Vencem. Eu sou Camila Monteiro, consultora de etiqueta, e eu quero dar dicas de como preparar uma mesa especial aí do ano novo. Primeira coisa é, organize a sua casa, porque eu sei, eu tenho certeza que Deus, Ele quer entregar bênçãos infinitas sobre a sua vida, sobre os seus familiares, sobre os seus amigos, então receba aí todas essas pessoas em um ambiente organizado que faz a diferença também. E eu tenho certeza que essa noite será incrível de comemoração, de celebração e de agradecimento. Então vamos lá preparar a casa. Organize, tire aí os objetos que você sabe que pode acontecer aí algum acidente, um objeto de vidro, um vaso, então se tiver crianças aí, então coloque um lugar reservado, guarde esse objeto e tudo bem por isso. Mas eu quero dizer para vocês, pare flores, coloque flores naturais, flores artificiais, permanentes, coloque aí o que você tem. Tire as louças do armário, tire aí as taças, os talheres, olha, a toalha e vamos agora preparar uma mesa muito especial. Nós sabemos que as cores predominantes do ano novo é prata e dourada. Olha só, aqui nós temos esses talheres dourados que você pode utilizar aí na sua mesa e aqui também tem esse guardanapo, olha que lindo, com porta guardanapo dourado. E a dita também é, se você tem aí o prata no laço inox, utilize também o que você tem aí na sua casa. Aqui tem um guardanapo branco, com porta guardanapo prata, se você não tem um guardanapo de tecido, utilize o de papel, coloque sempre do lado esquerdo do garfo ou guardanapo de tecido, você pode colocá-lo em cima do prato ou também do lado esquerdo do garfo. Coloque aí cada utensílio no lugar que cada convidado vai sentar. Faz toda a diferença e a mesa fica harmoniosa. E aqui, eu quero mostrar pra vocês essa folhagem que você encontra em qualquer árvore ou até mesmo aí no quintal da sua casa. E ela foi pintada com spray dourado. Você pode pintar também com spray prata. Olha, preparar a casa pra receber as bênçãos de Deus é algo muito incrível. E eu tenho certeza que vai ser muito especial essa noite de Réveillon com seus familiares e amigos. E eu quero desejar um 2023 repleto de realizações e de bênçãos de Deus. Que você possa conquistar todos os seus objetivos e que o Espírito Santo de Deus conduza você, a sua família e seus amigos em tudo. Um grande abraço, celebre muito e faça uma mesa bonita. Camila, que Deus abençoe você. Um ótimo ano novo pra você e toda a sua família e glória a Deus. Olha, minhas amigas, a gente está chegando ao final do programa de hoje. Olha, eu desejo a você um excelente final de ano, uma excelente virada do ano e creio que em nome do Senhor Jesus, como foi na palavra de hoje do programa, você vai ter a oportunidade de ganhar seus familiares. Faça esse voto com Deus. Final de ano sempre tem promessas, né? Eu prometo melhorar nisso, prometo melhorar naquilo, mas a melhor promessa que a gente pode fazer é com a gente mesmo, com Deus, onde a gente vai procurar crescer espiritualmente para poder vencer todas as batalhas em nome do Senhor Jesus, tá bom? Eu desejo, desejo do meu coração pra você é que você tenha um excelente 2023 e que todos os seus familiares venham pra Jesus em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe você. Olha, você fica com essa imagem linda desse lugar maravilhoso e eu vou andar por aqui. Beijo, Deus abençoe você. Tchau. 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 Tchau.